Vai chegar um novo tempo na tua vida Vai chegar um novo tempo Sabe por que? Muitas das vezes Ele prefere nos ver perder coisas do que nos perder Ele permitiu o vento pra te ensinar E olha o que Ele diz pra você Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo? É só confiar O barco não afundar se eu não andar E se eu quiser, eu vou afundar Sabe por que? Fui eu que prometi Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar Sabe por que? Se eu falei do outro lado Você vai chegar Você vai chegar do outro lado Você vai chegar do outro lado Você vai chegar E pra gente encerrar eu queria que você Com seus olhos fechados E com a mão no seu coração neste momento Eu queria que você imaginasse o Senhor Jesus Respondendo muitas das coisas que aconteceram na tua vida Você que está assistindo Você que está assistindo Ele permitiu o vento pra te ensinar Escuta Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo? É só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Fui eu que prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Basta só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar Sabe por que? Se eu falei do outro lado Vire pra pessoa do seu lado E cante isso pra ela Se eu falei Se eu falei do outro lado Você vai Vire pra quem está do seu outro lado Atrás de você E diga Se eu falei do outro lado Você vai Pegar as suas mãos Chega E aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória ao nome de Jesus Você quer dar um glória bem gostoso pra Deus Glória a 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 Deus